Conheci o Paulo Bayer em 2008, tive o privilégio, ele ainda como atleta, 2008 a 2013, no Atlético Paranaense. Um atleta de uma categoria excepcional, muito bom na bola parada, cobrador de falta, exímine o cobrador de falta. O terceiro maior artilheiro do campeonato brasileiro de pontos corridos. Já como atleta, me chamava muito a atenção pela liderança, nós tínhamos um time extremamente jovem, e ele era o líder e capitão da equipe, conversando com os mais jovens, orientando, muitas vezes puxando a orelha. E hoje voltamos a trabalhar junto, agora ele como treinador, dando início ainda, lógico, à carreira de treinador, mas com a mesma liderança. Eu conheço o Bayer desde 1993, na época ainda de categoria de base, a gente se enfrentava, ele pelo São Luís de Juiz e eu pelo Caxias, campeonato gaúcho. E com o passar dos anos a gente também foi se enfrentando, categoria profissional, ele pelo Criciúma, eu pelo Internacional, e depois a gente teve o prazer, a honra de jogar junto também. E tive o prazer de conhecê-lo profissionalmente na Comissão Técnica em 2020. A gente estava num projeto lá no Próspera e a gente se encontrou e demos início à nossa parceria. A gente conseguiu no primeiro ano o acesso com o Próspera e o título da segunda divisão do Campeonato Estadual, né? Campeonato Catarinense. E na sequência, em 2021, a gente teve o êxito também com o Próspera de terminar em sexto lugar no Campeonato Estadual Série A. E logo em seguida a gente foi para o Criciúma, onde a gente fez um trabalho bom também, que infelizmente a gente saiu no final da competição e o Criciúma teve o acesso à Série B do Campeonato Nacional. Um cara simples no dia a dia, que dá toda a liberdade para a gente poder trabalhar, discutir o que a gente pensa sobre o futebol. No dia a dia a gente vai se conhecendo, se adaptando. No começo foi um pouquinho difícil, porque eu conheci o Paulo como atleta, ex-colega de profissão atleta. E ele como técnico é um pouquinho diferente, mas bem normal assim, um cara simples, legal, que dá para conviver tranquilo. O Paulo é um cara fora de série, um cara bem correto, honesto, verdadeiro nas palavras e nas atitudes. Então é um cara muito bom de trabalhar, a gente está sempre atento a tudo que a gente é exigido, né? Para que o Paulo esteja nas melhores condições dentro do campo e passe para os atletas o que é necessário para a gente conseguir os nossos objetivos. Vejo assim como uma postura muito profissional, extremamente inteligente e conhecedor do futebol. Isso é muito importante também, essa vivência no futebol. Acreditamos que possamos esse ano aí dar grandes alegrias à torcida do Botafogo.